Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de erros comuns no tango. O erro comum de hoje tem a ver com os úteis atrás. Deixa a gente mostrar o que a gente não recomenda que você faça. Então o cavalheiro abraçou, está dançando com a dama, e aí lá na metade da dança ele decide marcar os úteis atrás. E aí começa. Termina e vai embora. Então, o que ele quis fazer aqui, né? A dama fica cansada, né? Muito exercício. Ele pensou no úteis atrás como um passo, como uma estrutura que ele repete. Não posso dizer que isso está errado, muito errado, mas de certa forma é desconfortável para a dama. A gente não recomenda que você utilize os úteis, seja a frente, seja a trás, de uma forma repetida, como se aquilo fosse um passo que você realiza naquele lugar. Por quê? Porque os úteis, na nossa opinião, são passos muito mais de ligação. Através dos úteis você consegue muitas possibilidades, né? Quase todos os passos saem a partir de pivôs da dama, né? Uma sugestão é que se você quer fazer muitos úteis, faça deslocando, né? É mais confortável para a dama e vai ser ótimo para a ronda também. Então, só mostrando, né? Você vai buscar fazer os úteis deslocando no salão. E um pouco mais lento, entende? Não tem pressa. Você sentiu que aquele tângulo está mais tranquilo e você encaixou. E aí finaliza logo, não repete tantos úteis não. Tá bom? É importante pensar na velocidade. Se você tiver que fazer úteis, que sejam, como a gente mostrou, mais lentos, mais tranquilos. Porque realmente é bem desafiador para a dama repeti-los de forma encadeada. Tá bom? Desconfortável, Gota. Então, assim, se vocês estão gostando dessa série de vídeos de erros comuns, comente aqui, coloque nos comentários que a gente precisa ter um feedback de vocês. Se a gente continua ou não com essa série, com esse formato. Existem muitos formatos que a gente pode trabalhar. E só recebendo o feedback de vocês e o compartilhamento também do vídeo, né? Faz a gente entender que vocês estão gostando desse formato para a gente melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente gera para vocês. Tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.